E no vídeo de hoje eu vou falar algumas dicas bastante óbvias, mas que muitas pessoas não seguem a risca e por isso acabam se ferrando aqui na internet Principalmente para pessoas como eu que tem contas online, contas digitais né Então se você seguir a risca estas dicas que eu vou passar para você neste vídeo, a chance de você se dar mal diminui, diminui bastante Então vamos aí para 3 dicas essenciais para sua conta digital A primeira delas é não cair naquele miguezão que quando ligam no seu telefone falando que é o seu banco e que querem todas as suas informações pessoais Como se eles quisessem apenas confirmar o que eles já deveriam saber Se vier esse tipo de ligação, apenas desligue na cara desse pessoal aí Ou fala umas verdades né, fala que vai chamar a polícia que eles desligam na hora Geralmente eles vêm pedir para você o CVV, que é aquela sequência de 3 números atrás do seu cartão de crédito Tipo, para que eles querem isso? Será que é para eles poderem gastar ou só para confirmar né Nunca passe a CVV, que é aquela sequência de 3 números no verso do cartão Também não passe nunca o número completo do seu cartão ou o token de transação Senhas em geral do cartão, internet, bank ou aplicativo, nem pensar Não caia nessa conversa O pessoal liga pedindo a sua senha, diz que é do banco Não acredite nisso Aliás, nem os próprios funcionários do banco podem saber a sua senha Porque se fosse assim seria fácil né Ele vai saber a sua senha, vai fazer compras e depois vai jogar a culpa num terceiro Abra o olho, porra Então, nunca o banco vai ligar pedindo a sua senha Fica a dica Também é importante não compartilhar a senha por aplicativo né Tipo, WhatsApp, SMS, Facebook Como eu já vi acontecer Cara, acredite Compartilharam isso no Facebook Eu acredito que foi sem querer né Mas foi uma extrema gafe Outra dica para você é desconfiar aí de super ofertas Aquele negócio né Quando a compra online é muito barata Desconfie Desconfie também de ofertas de empréstimos Cartões de crédito sem análise Ou com limite muito alto Sempre confira a origem do contato E na dúvida procure a instituição Antes de passar qualquer informação Ou fazer um pagamento viu É aquela velha história né Quando a esmola é demais Apenas desconfie Estão querendo oferecer um empréstimo muito alto Sem juros nenhum Estão querendo oferecer uma compra De algum produto que vale muito Mas para você está saindo quase de graça Desconfie E a terceira e última dica É cuidado com páginas e e-mails falsos É sempre bom conferir se você está na página verdadeira É importante observar se o lugar é realmente verificado Tem que se olhar também o cadeadinho Enfim procure comprar Acessar apenas sites seguros Não caia em páginas e e-mails falsos E como eu disse Essas dicas são bastante óbvias Se você já sabe delas Então este vídeo não é para você Mas acredite Nem todo mundo tem esse conhecimento E as vezes a pessoa até tem esse conhecimento Mas por uma falta de atenção Acaba caindo num golpe aqui na internet Muitas pessoas querem clonar cartões Muitas pessoas querem ter acesso Aos dados da sua conta digital Tudo isso e muito mais Só querem fazer cagada aí com a sua conta Roubar o seu suado dinheirinho né Então abre o olho Tome cuidado Bom pessoal vou ficando por aqui A minha parte eu já fiz Dei algumas dicas aí A seguinte dica é a principal Sempre desconfie Desconfie até da sua sombra Afinal aqui é Brasil né Independente se ela é no mundo lá fora Ou se é aqui no mundo virtual Tome cuidado Aqui é Brasil hein Aqui é o Brasil E até o próximo vídeo